Foi quase há 12 anos. Que mulher és tu hoje? De regresso à SIC. Mais de uma década depois. Agradecidos, naturalmente, muito por terem confiado em mim e acharem que eu tinha o perfil para um momento como aquele. A força. Eu acho que a vida me ensinou a ter sempre que lutar por tudo. O foco. Sinto sempre que ali à frente há uma luz, mesmo que agora pareça tudo escuro. Eu vou chegar a essa luz. Fátima Lopes. Abraçou-me, olhou-me assim no rosto e disse-me O pai sabe que te vai correr bem. Porque tu és uma grande mulher. E eu tenho muito orgulho de ti. Hoje à tarde. No Alta Definição. Disponível também em podcast.